Salve, salve, galera! Sejam todos bem-vindos, eu sou o João. Pessoal, eu quero agradecer a todo mundo que viu o último vídeo aí do Minecraft, que tava de graça. Bem, eu fico feliz porque muita gente conseguiu pegar e muita gente veio agradecer, mas eu fico triste ao mesmo tempo porque teve muita gente que chegou depois e não conseguiu pegar mais o joguinho. Bem, galera, esse vídeo de hoje aqui é pra atualizar uma questão bastante legal no canal, que é o vídeo sobre o The Godfather. Tem muita gente que vem no canal aí pra ver configurações do Adress X2 e essas configurações que consertam alguns jogos, em específico o The Godfather. Acontece que houve uma mudança no layout do emulador e aí algumas configurações ficaram em lugares diferentes. Então eu vim fazer esse vídeo atualizando. Primeiramente, quero pedir o seu compartilhamento, né? Pra que ajude o canal aí no máximo que puder. Então vamos continuar. Pois bem, estamos aqui com o nosso The Godfather. E tá meio doido e que não tá conseguindo trocar, velho. Pronto. Vamos colocar o idioma em português. Quero mostrar pra vocês aí de imediato como que tá o meu jogo. E eu vou mostrar pra vocês, né, que como de todo mundo ele vai estar bugado aí com aquele problema da tela com cores toda zoada. Uma barra meio transparente, meio amarelada. E a parte de baixo meio amarela. Poderia ter colocado a setinha ali pra mudar os menus, mas vamos continuar aqui. Muita, muita gente tá indo lá no outro vídeo e falar, ah, João, não tá funcionando, né? Os menus, eu não tenho esse menu. Qual a versão que você usa e etc, etc. A versão que eu estou usando é a mais atual de hoje da Play Store. Então todo mundo que tem o seu emulador aí atualizado vai conseguir usar essa mesma versão que eu. E aí, ó, já estamos vendo que está bugado. Duas barras na minha tela. Vamos então ver como a gente vai corrigir. Primeira coisa, vamos clicar nos dois pontinhos ali, né, nos dois tracinhos que significa pause. E outra coisa, o jogo tem que estar aberto. Vocês não conseguem fazer isso pelo menu normal, né, o menu principal. Porque esse menu atual, ele fica meio que oculto dentro das configurações individual de cada jogo. Você não consegue mais acessar pelo menu padrão, né, o menu principal. Clicou ali nos dois tracinhos, vocês vão clicar naquele íconezinho de uma bolinha e um i, que significa configurações específicas do jogo. Então apenas esse jogo vai sofrer essas alterações quando vocês mexerem nas configurações. Clicou ali, vamos em configurações gráficas. Descemos lá embaixo, podem descer à vontade. Vocês vão marcar as duas caixinhas ali. Skip Draw Start, Skip Draw End. Coloquem um e coloquem um. Fechem. Não resolveu. E aí vocês precisam de quê? Ativar uma outra opção. Só fazer isso não resolve o problema. Vocês têm que vir aqui, configurações gráficas. Podem descer um pouquinho. Vai descendo, descendo. Descendo. Correções de upscaling manuais. E essa é a parte que mais importa, né. Vocês precisam de ativar aquelas duas coisinhas ali que eu fiz. E aí vocês sobem um pouquinho aqui e ativem as configurações de upscaling manuais. Vocês fecham e pronto. Está corrigido aí o seu problema. Então prestem bastante atenção aí no vídeo para não errarem os passos aí. É só ativar aquela primeira opção lá que eu mostrei, correções de upscaling. E ativar os dois quadrinhos lá embaixo. Colocar um e colocar um. E pronto. Está corrigido. Galera, o vídeo foi pequenininho. É só mesmo para mostrar esse tutorial e agradecer a vocês também pela presença aí no vídeo do Minecraft. Que rendeu bastante gente. E aí eu falei. Para que então não continuar ajudando a galera aí que está pedindo para ensinar como corrigir o jogo The Godfather. Um grande abraço para todo mundo que ficou até aqui. Tudo de bom para vocês. Vejo vocês num futuro vídeo. Valeu a todos. E fui.